Pessoal, hoje é dia 30, quarta-feira, o último dia do mês, hein? E também tem live, acompanha aí! E também tem live, acompanha aí! E também tem live, acompanha aí! Um beijo, meus amores, se inscrevam no canal, ativem o sininho e continuem acompanhando as lives! Até amanhã! E aí E aí E aí E aí